37, vamos ver o tempo que faz. Olá Joana Santos, hoje nova subida da temperatura máxima. Olá João, bom dia. É isso mesmo, o céu limpo e a temperatura máxima a subir, praticamente em todo o país, temperaturas que ficam então acima do que é habitual para esta época do ano. Mas vamos ver o que é que está a condicionar o estado do tempo em Portugal. Temos então um anticiclone localizado no Golfo da Biscaia, que se estende em crista até o arquipélago da Madeira, o arquipélago dos Ossores a ser condicionado pela aproximação e passagem numa superfície frontal fria. Para a região norte, então, um dia com céu pouco nublado limpo, ainda algumas nobulinas ou nuvoeiros durante a manhã, principalmente nas Terras Baixas e junto aos rios. Máximas de 24 graus para Viena do Castelo, Porto com 25, Aveiro com 23, Braga 26, Vila Real e Bragança 23 e Viseu com 22. Para a região centro, também será um dia com pouca nubosidade, no entanto, até final da manhã ainda com períodos de maior nubosidade e com nobulina ou nevoeiro no litoral. Máxima de 26 graus para Coimbra, 28 para Leiria, Santarém e Lisboa com 29, no interior a Guarda com 21, Castelo Branco com 26 e Porto Alegre com 27. No sul do país, céu pouco nublado, máxima de 30 graus para Setúbal, Évora, Beja e Faro com 29. O vento em todo o território do continente vai superar fraca moderado do quadrante norte e a ondelação na faixa costeira ocidental será de noroeste com 1,5 a 2 metros, centro-sudoeste inferior ao metro na costa-sul do Algarve. No arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, vento fraca moderado de nordeste, máxima de 27 graus para o funchal e ondelação também de nordeste com 1 a 2 metros, centro-sudoeste com 1 metro na costa-sul da Madeira. No arquipélago dos Açores, vamos ter então um dia com bastante nobulosidade, com ocorrência de períodos de chuva, o vento vai superar moderado do sudoeste e as máximas vão variar entre os 24 e os 25 graus em todo o arquipélago, ondelação de oeste até 4 metros. Para o restante continente europeu, temos Madrid com céu limpo e uma máxima de 22 graus, Londres também com céu limpo e 17 graus de máxima, Amsterdão e Bruxelas com precipitação, sendo com máxima de 16 para Amsterdão. João? Obrigado, Joana. Até já. Até já.